Olá alunos, estou de volta com vocês com mais uma videoaula. Nesse momento trataremos de geografia, lembrando que hoje é o último dia de aulas explicativas de conteúdos para vocês, amanhã serão as correções e vocês já vão entrar de férias, mas nós não podemos esquecer de cumprir com os nossos compromissos, que é, no caso de vocês, resolver os exercícios solicitados, fazer todas as atividades e encaminharem aqui pelo WhatsApp 99251 2247. Feito isso, tudo certinho, amanhã já faz as correções das duas aulas, segunda e terça, que é hoje, e vocês já vão entrar de férias, não é mesmo? Vamos ao tema da aula de hoje? Módulo 2 de vocês, o tema do campo para a cidade e da cidade para o campo. Pelo desenho que você está vendo aí na capa da videoaula, vocês já estão percebendo que é uma troca de produtos, materiais, objetos que vêm da cidade para o campo, e da mesma forma, do campo vai para a cidade. Então é isso mesmo, é uma troca entre esses dois lugares, campo e cidade. Mesmo com características diferentes, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Isso é um fato. Tem produtos que eu só consigo na cidade, que são produtos que vêm da indústria, tem na cidade. Tem produtos na cidade, eu na cidade vou precisar que só o campo vai fornecer, não é mesmo? Se eu quero um milho para a pamonha, é do campo, não é? Os grãos de café vêm do campo, para as indústrias que estão na cidade, por exemplo, não é isso? Então apenas um primeiro exemplo para percebermos dessa dependência do campo da cidade, cidade do campo. Essa interdependência também acontece no trabalho, momento de lazer e estudar. Tem pessoas que moram na cidade e trabalham no campo. Tem pessoas que é do campo, mas trabalham na cidade. Vamos um exemplo aqui, as crianças, por exemplo. Tem crianças que vão da zona rural, ali do campo, para estudar na cidade, porque às vezes não tem a escola ali na zona rural mais, né? Antigamente tinha escolas. Então hoje tem um transporte que leva as crianças para a cidade para estudar. Tem alunos universitários que vão estudar no campo, né? Quem faz, por exemplo, agronomia, né? Tem que fazer algumas atividades que precisam do campo. Biologia do mesmo jeito, veterinária também do mesmo jeito. Então são pequenos exemplos para vocês perceberem essa interdependência um do outro. Um está dependendo do outro, não é mesmo? Do campo para a cidade, nós vamos notar que o campo vai fornecer uma variedade de produtos, sobretudo alimentícios como frutas, verduras e legumes, não é mesmo? Para o consumo das pessoas que vivem nas cidades. Nas áreas rurais também é possível obter matérias-primas. O que são as matérias-primas? É a extração do produto ali da fonte, não é mesmo? Eu posso extrair na matéria-prima, por exemplo, ali é o açaí, não é mesmo? Vou lá da palmeira do açaí, extraio o açaí, vai passar por um processo de indústria na cidade para gerar o açaí ali na nossa mesa, não é mesmo? Também temos a madeira, o ferro para a fabricação de outros produtos nas indústrias, como móveis, eletrodomésticos e veículos, não é isso aí? Então, apenas exemplo aí para vocês verem do campo para a cidade. Olha aí do campo, nós temos frutas, legumes, verduras aí fresquinhos, não é? Uma maravilha, isso é possível, através do campo. Da cidade ali para o campo, nós vamos ter o fornecimento de vários tipos de produtos, principalmente industrializados, produtos que vêm da matéria-prima do campo para a cidade, passou por industrialização, pode ser devolvido ali para o campo, para as pessoas que moram no campo, né? Então, como móveis, aparelhos eletrônicos, roupas e calçados, né? As pessoas que vivem no campo vão receber esses produtos. Também fornece máquinas, né? Esses maquinários agrícolas, principalmente, para o trabalho das pessoas, como tratores, arado e plantadeiras. Só isso? Não! Além disso, na cidade, são oferecidos serviços que podem ser utilizados por pessoas que moram no campo também. Tem eles, por exemplo, assistência médica, veterinária, os serviços de saúde e também os serviços bancários. Viu que interessante, né? A gente notar que a cidade vai sempre precisar do campo. O campo também vai precisar da cidade. É interessante a gente notar esses aspectos, essas características específicas, né? Olha da cidade para o campo, né? Então, a indústria, né? Esses produtos passaram pela indústria e saíram já empacotados, embalados. Tem o óleo de soja, tem ali o trigo, né? Tem macarrão, que aqui não tem a imagem do macarrão, né? Mas é um dos produtos que faz parte, que utiliza com extrato de tomate, fazer a massa, né? Tem aquele suco ali, né? Aquele pozinho que vocês conhecem. O café. Então, tem vários produtos. Esses aí são apenas exemplos. Lembrando que não estamos fazendo propaganda para a marca. É apenas uma figura que a gente trouxe para ilustrar, tá? Não estou aqui para dizer, essa marca é melhor do que a outra, não. Apenas pegou a marca, uma imagem ali de qualquer produto que tinha e trouxe aqui para ilustrar para vocês, tá? Você já havia pensado em como o campo e a cidade estão interligados um com o outro? É importante não valorizar as relações entre espaço urbano e espaço rural, pois as trocas de produtos e serviços essenciais para suprir as necessidades das pessoas estão ali no campo e na cidade. Então, nós notamos que está interligado o campo com a cidade, tá? Não devemos esquecer disso. Atividade para vocês, apenas página 308 e 309 no módulo 2, tá? Faça as atividades, encaminhe aqui para o WhatsApp e na sexta-feira nós iremos fazer essas correções. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula, que a próxima videoaula também é de geografia, para a gente encerrar o módulo 2 na parte de geografia, tá bom? Então, até daqui a pouco com mais um aula de geografia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.